E aí pessoal, isso é o que você conhece hoje, mais um vídeo do canal Paradoxo E galera, finalmente, cara, eu acho que faz, sei lá, um ano e meio, quase dois anos que eu comento desse recurso no WhatsApp E finalmente, cara, os stickers animados vieram oficialmente pra versão beta Se você tem o WhatsApp beta, verifica aí, cara, se já tá funcionando E caso você não tenha nenhuma figurinha animada, tem um vídeo aparecendo nesse card com um pack com mais de 100 delas Que eu já comentei aqui no canal como é que você pode fazer pra poder instalar e tal E dá uma olhada lá que vale a pena, beleza? Eu já fiz um grupo aqui no canal só pra essas figurinhas animadas E eu devo voltar a fazer algum aí assim que isso se estabilizar um pouco melhor É claro que aqueles lá eu já encerrei Mas como vocês estão vendo aqui no meu WhatsApp, eu tô aqui com algumas figurinhas que se mexem assim que elas aparecem em tela E é claro que se eu clicar em alguma delas também, elas vão ficar animadas Pra você que nem sabe exatamente que recurso é esse Eu recomendo dar uma olhada nesse vídeo que está aparecendo no momento no card Pra poder tirar algumas dúvidas E antes que alguém me pergunte, não, eu não estou em um celular ruteado E não estou com uma versão modificada do WhatsApp Vou até abrir aqui o rootchecker Vou clicar aqui pra poder verificar, olha só, o meu Moto G Eu nem tô gravando no meu salário principal e eu já vou explicar o porquê Moto G5S e não está ruteado E eu vou entrar aqui no Twitter Pra poder mostrar que aquele perfil WA Beta Info Que geralmente faz alguns comentários aí sobre as atualizações mais recentes do Android Compartilhou aqui essa matéria que está em inglês Eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser dar uma lida Pode traduzir Dia 23 de junho Hoje, faz algumas horas, eles comentaram que o WhatsApp está lançando a possibilidade De visualizar os adesivos animados Essas figurinhas que se mexem E essa atualização está começando a sair aos poucos Pra ela poder funcionar, você tem que estar ou no WhatsApp pra Android ou iOS De preferência na versão mais atualizada, a Beta Vale falar que o grupo Beta já não tem mais espaço Então, infelizmente, caso você não esteja lá Por enquanto, o que você pode tentar é instalar uma versão alternativa Tipo do APK Mirror Eu vou deixar o download também na descrição E eu já comento um pouco melhor Mas enfim, aqui está mostrando a partir de qual versão isso está funcionando Está sendo liberado aos poucos Tanto é que eu estou no meu celular secundário Porque lá no meu celular que eu geralmente gravo pro canal Não está funcionando E aqui está falando que isso vai funcionar em três fases Sendo que a primeira vai ser a possibilidade de poder visualizar A segunda é de poder importar E a terceira é de a gente poder baixar os pacotes animados Direto lá da loja do WhatsApp Por enquanto, então, se eu vier aqui Olha só, estou aqui na minha loja de figurinhas do WhatsApp E eu não tenho as figurinhas animadas Pra quem acompanha o canal faz tempo Sabe que era pra mim ter junto com a visualização A possibilidade também de baixar aqueles pacotes De importar pra poder trabalhar com eles aqui Por isso, não está funcionando por enquanto Na descrição desse vídeo eu estou deixando a versão mais atualizada A beta direto do APK Amirror É só você clicar no link que você vai poder baixar E caso você queira tentar fazer a instalação Embora eu tenha feito lá no meu celular e não funcionou Eu recomendo que você venha aqui Force a parada do seu WhatsApp Procure aqui nas configurações A possibilidade de poder limpar os dados dele Então vem aqui em armazenamento Limpa o cache, limpa os dados Desinstala Não sem antes fazer backup Faz backup lá na sua conta E aí você tenta instalar Claro, desinstala essa versão Tenta instalar a versão que está aí na descrição Mas como eu falei Isso é algo que vai demorar algumas horas ainda Talvez até alguns dias Quem sabe algumas semanas Pra poder aparecer pra todos os testadores betas Mas eu estou feliz que já apareceu pra alguns aí E essas figurinhas animadas São algo que eu já venho comentando há bastante tempo Finalmente o WhatsApp resolveu dar um pouco de atenção pra elas E esse vídeo até saiu no horário um pouco diferente Eu espero que vocês tenham curtido Comenta aí se já está aparecendo pra você Ou se não está ainda Fica na expectativa que logo mais está aí Galera, mantém a calma Joguem o jogo Falou E até mais Tchau 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 Tchau